E aí, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E agora vem uma lamentável e triste notícia que abalou o Brasil após amanhecer o Brasil em luto. O coração de um apresentador da Globo falha e o fim de semana termina em luto. Ele morreu e vai deixar muita saudade. Como explicar a morte? A finitude da vida vem para todos, porém, quando envolve nomes conhecidos da mídia, o sentimento de perda acaba sendo compartilhado. Nessa sexta-feira, dia 24, a TV Globo perdeu um dos seus maiores nomes do esporte. O jornalista, apresentador e comentarista esportivo, o ídolo de anos, faleceu de parada cardíaca. As informações são do site do Globoesporte.com. A perda em questão é de um apresentador que ficou marcado por comandar quadros esportivos na TV. Além de comentar partidas de futebol na televisão, fazendo dobradinhas em nomes, como do apresentador Galvão Bueno. Ele lutava há 10 anos com o mal de Alzheimer e, nos últimos anos, ficou marcado pelo esquecimento. Sem dinheiro, o nome que fez parte da Globo acabou como muitos famosos idosos. Passando os seus últimos dias em uma instituição que acolhe os nomes que alegraram o público, o retiro dos artistas, a morte, segundo o hospital que atendia ele, foi por parada cardíaca. Em entrevista ao Globoesporte, Arnaldo César Coelho chorou ao falar sobre a morte do amigo. Ele lembrou que conheceu o então apresentador, ainda jovem, na década de 1960. E, desde então, acabaram construindo praticamente uma vida inteira juntos, trabalhando também um ao lado do outro, na televisão. A celebridade em questão é Sérgio Noronha, um dos grandes apresentadores e comentaristas esportivos, ao lado de Galvão Bueno e Arnaldo César Coelho. Arnaldo, por sua vez, resolveu deixar a sua última frase e homenagem a esse grande amigo que vai deixar muita saudade. Conheci seu nono quando ele jogava futebol na Urca, na década de 60. Ele era o cara que sentava no paredão e ficava me impressionando quando era juiz. Ali, conheci ele. Depois, ele foi para o Jornal do Brasil, Rádio Globo. A vida toda foi meu companheiro, um parceiro de vida toda, de frequentar minha casa, disse o ex-contratado da Globo sobre a perda. Olha aí, galerinha, deixe sua mensagem de força também. A esse grande astro que hoje virou estrela está brilhando no céu. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Mas não se esqueça de deixar o seu joinha e ativar as notificações, se você já é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.